A Câmara de Prudente aprovou ontem à noite, em primeira discussão, um projeto que vem causando bastante polêmica na cidade. É o reajuste da taxa de iluminação pública, que vai mexer no bolso do contribuinte. Rubens Nakato está na Câmara e ao vivo conversa com a gente. Nakato, quais são os próximos passos dessa história toda? Bom dia. Bom dia, Casa Grande. Bom dia a todos. Olha, os próximos passos agora, como esse projeto recebeu três emendas, elas precisam ser analisadas, votadas, para aí sim, na semana que vem, o projeto voltar a ser discutido. Olha, na sessão de ontem, a sessão inclusive foi demorada, só terminou de madrugada, com três emendas, como eu já disse. Esse projeto é enviado em caráter de urgência pelo prefeito Nelson Bugalho, prevê aí o reajuste da taxa de iluminação pública. Nove vereadores votaram a favor e três contra. Votaram contra o presidente da casa, Enio Perrone, o vereador Isaac Silva e também Mauro Neves. O projeto de lei reajusta a taxa de contribuição de iluminação pública no município. Tem causado polêmica, né? Segundo informações repassadas pelo executivo, moradores que consomem entre 101 e 150 kWh, a taxa vai passar de R$ 3,57 para R$ 7,14. Já para quem consome de 151 a 200 kWh, a cobrança da taxa ficaria para R$ 9,53. Para comércios e indústrias, as taxas são diferentes. Os contribuintes classificados como tarifa social de baixa renda ficam isentos da cobrança da taxa. A prefeitura alega que a taxa de iluminação pública não é reajustada há mais de 15 anos e causa um déficit mensal em torno de R$ 270 mil, que segundo a prefeitura deixam de ser investidos em áreas prioritárias, como a saúde, educação e também a assistência social. Então, esse projeto ainda vai ser discutido novamente semana que vem e continua nessa polêmica do reajuste da taxa de iluminação pública aqui em Presidente Prudente. Casa Grande.